Esse é o DJ PS4, que só lança as turas, porra Calma piranha, é o DJ BK que tá no toque do som Eita porra, só Madelão, só bruxaria de qualidade Que lhe explica, porra, DJ PS4, putaria, putaria Gêmeo, vulgo, PS4, nem catuca na tabucita Gêmeo, vulgo, PS4, nem catuca na tabucita Ela chama o PS4 pra catucar a tabucita Catuca na tabucita, catuca na tabucita Se ele te chama pra transar, não recusa piranhona Ele quer te catucar, ele quer te penegrar Ele quer te catucar, tu catucar, tu catucar, tu catucar Ele quer te penegrar, ele quer te catucar, tu catucar, tu catucar Ei piranha, porra, ei piranha, porra Então prenda essa jota na cabeça de quereta E piranha, porra, ei piranha, porra Ei piranha, porra, ai piranha, porra E piranha, porra, ai piranha, porra A functioning o PS4, ele quer te arrastar Vai tritar, fica de quatro, melada no quartet Fica de quatro, melada no quartet Fica de quatro, melada no quartet Pouque, pouque na buce E tá no toque essa porra É o DJ PS4 E tá no toque essa porra É o DJ PS4 Então mulher fica de pato Mulher fica de pato Então mulher fica de pato E tá no toque essa porra É o DJ PS4 Piranha senta pra nóia Senta pros cria Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, senta na pica Desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, senta na pica Ela tá de porra pra sentar Na minha banca Ela tá de porra pra sentar Na minha banca Todo mundo conhece a Maria Lança Vai, todo mundo conhece A Maria Lança Piranha senta pra nóia Piranha senta pra nóia Te dou uma lata de lança E tu senta na pira Te dou uma lata de lança E tu senta na pira Te dou uma lata de lança E tu senta na pira Oi o Didi, PS4 que mandou Oi, é o NDR que manda É o PS4 que já explicou Que hoje noi vai acabar com tua putranca Balaça, balalaça, balaça, 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 balas Oi, joga a putranca, balaça, 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 balaça Joga a puta com a bala Joga a puta com a bala Joga a puta com a bala Esse é o DJ que é esse quase Que se é lança as puras porra Calma piranha, é o DJ BQ que tá no toque do som Eita porra, só Madelão Só bruxaria de qualidade